Fala pessoal, eu sou Flávio Saff e hoje eu vou mostrar modificações na bolsa BR Force parte 2. Se você não assistiu a parte 1, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Tem muita modificação massa na parte 1, mas a parte 2 também será muito útil. Olha, eu vou mostrar aqui. A bolsa, ela vem com essa alça, a bolsa original, alça original, mas ela também pode ser retirada. Desencaixou aqui, tirou aqui, você tira a alça e ela se transforma em uma bolsa de mão. Assim, olha, aqui. Você transporta pela alça. É uma bolsa de mão normal. Essa da BR Force, ela vem um compartimento aqui atrás que serve para você guardar. Essa parte aqui, ó, em cima. Bota atrás. E fecha nesse botão, que já vem nela também. Para ficar uma bolsa mais compacta, tá vendo? Uma bolsa compacta para você transportar aqui na mão. Agora, eu vou ensinar como é que você vai transformar isso aqui em uma cartucheira. E a única coisa que você vai precisar é de dois mosquetões. Somente isso. Vamos lá? Vamos embora. O primeiro passo é você olhar essas duas alças que vêm aqui, essas duas argolas que vêm na bolsa. E vai colocar um mosquetão de cada lado. Esse aqui. Um mosquetão aqui. E outro mosquetão aqui. Sua bolsa já está pronta para virar uma cartucheira. Para quem não sabe, cartucheira é aquele tipo de bolsa que geralmente policiais utilizam. Ela vai aqui ao lado da coxa. Chama-se cartucheira. Eu vou mostrar como é que fica com essa aqui, ó. Pronto, colocou o mosquetão, os dois. Agora, você vai enganchar no suporte do cinto. Não é no cinto. Pode ser no cinto também. Mas no suporte é melhor naquelas alças que engancham o cinto. Porque a bolsa não vai ficar correndo de um lado para o outro. Se for no cinto, ela vai ficar correndo. Enganchou aqui, aqui, ó. Está vendo? Ela está presa. Pronto. A cartucheira está pronta já. Vou mostrar aqui. Você tem uma cartucheira totalmente funcional. E ainda é aquela bolsa da BR Force que pode ser transportada aqui. De modo transversal. Se você não quiser que ela fique partendo desse jeito aqui, existe uma alternativa. Vou mostrar aqui. Você pode pegar algumas pulseiras de paracordes e juntar uma na outra. Por exemplo, essas aqui que eu fiz, eu não tenho o suficiente, mas eu vou mostrar com as que eu tenho. Os fechos são do mesmo tamanho, são iguais. Então, você consegue unir e fazer uma pulseira maior, digamos assim. Você consegue até fazer um cinto de paracordes se quiser desse jeito. É só juntar várias pulseiras de paracordes e passar aqui para um cinto. Mas, no caso, será para a bolsa. Eu vou mostrar como é que ela fica aqui para prender a bolsa na coxa. Presta atenção. Está pronto. Eu uni três pulseiras de paracordes. Está aqui. Junto com a do relógio porque eu não tinha uma sobressalente. Está preso na perna. Virou uma cartucheira totalmente funcional. Você não precisa comprar uma bolsa transversal e uma cartucheira. Só essa aqui já serve como as duas. Está vendo que não está totalmente ajustada na minha perna. Isso porque eu apenas juntei três pulseiras que eu tinha aqui. Mas vai de corpo para corpo. Se você tiver alguma outra forma de prender, também serve. Eu vou mostrar como é que eu prendi atrás. Para retirar também é muito fácil. Desenganchou aqui o mosquetão de um lado, do outro. Pronto. Para o atrás ela também tem esses dois ganchos. Está vendo como em cima. Eu passei o paracordes aqui por dentro. E aí é só fechar do outro lado. Está vendo? Vou repetir. Isso aqui está de qualquer jeito porque era o que eu tinha aqui em casa. Mas se você tiver as três pulseiras estiverem na medida da sua coxa vai dar certíssimo. Assim como você pode prender com qualquer outra coisa. Não necessariamente com pulseiras de paracordes. Isso aqui é só um exemplo. Vamos supor que você não quer mais utilizar isso aqui como cartucheira. Então a gente vai voltar à configuração original da bolsa. Os mosquetões ainda estão aqui. Você não precisa nem retirar. Vai abrir essa parte de trás. Fechou aqui o botão. Está quase a original da bolsa. Essa lanterna aqui eu coloquei na modificação número 1. Vou repetir. O link vai estar na descrição do vídeo aí. Se você quiser ver porque eu coloquei aqui ou como eu coloquei vai estar na descrição aí. Agora a gente vai colocar a alça original novamente. é só encaixar aqui e prender aqui embaixo. Pronto. A bolsa está original de novo. Pode utilizá-la de forma transversal. existe um terceiro jeito só que esse terceiro jeito é tão óbvio mas eu vou falar eu não ia falar não mas vou falar é você transformar essa bolsinha transversal em uma mochila. Você vai pegar uma alça sabe aquelas alças transversais de mochila que vem dois ganchinhos na ponta e na outra. Pronto. Você vai pegar duas alças de aquelas vai prender um em cima e outro aqui e a outra do outro lado. Aqui e aqui embaixo. Ela vai se transformar em uma mochila porque vai ficar uma alça aqui e outra alça aqui vai se transformar em uma mochila. Então será um três em um. A bolsa transversal que é como ela vem originalmente a mochila vem aqui com duas alças e a cartucheira que eu acabei de mostrar a vocês. Inclusive eu acho que o pessoal da BR Force deveria vender essa bolsa como um três em um e eles deveriam colocar essas alças e os mosquetões. Eles conseguiriam vender muito mais e até cobrar mais caro pela bolsa. Com certeza absoluta. Mas felizmente eles não assistem aos vídeos de Flávio Saf então não tem como ter essa ideia. Mas vamos lá. Então é isso. uma ideia simples extremamente barata e fácil de fazer. Para transformar a sua bolsa da BR Force em uma cartucheira você vai precisar basicamente de dois mosquetões. E se quiser prender na coxa você passa ali a pulseira de paracord ou qualquer outra coisa que seja. Pode ser uma fita com velcro o que você quiser. Tudo o que cabe aqui dentro da bolsa para você poder transportar para o lugar que quiser. Se você gostou da ideia deixa o like e inscreva-se. e lembre-se aqui você sempre encontra coisas novas sempre. Até mais.